O que é isso não né, vou deixar ele aqui assim Voltamos Não vivo em cores, peraí cara Eu tô meio limpado, peraí, peraí Beleza, voltamos com a Ark que esses Dá pra ver, não sei se repararam aqui Mas eu acabei de pegar um Plesbiteossauro Aqui, Plesbiteossauro Sei lá, quero o nome dele É o que? É Plesiosauro Plesiosauro, peguei um aqui Tava meio complicado, eu vim aqui pegar Tentar pegar o Mosasauro, né Acabei que pegamos aqui o Plesiosauro Espero que dê, né Vamos só deixar uma headset aqui Tá meio bugado, beleza aqui Peraí cara, que eu tô meio em choque ainda Calma, tá, ó Não sei se repararam, tem um Alpha aqui Uma baleia, não sei se ela vai me atacar Acho que ela só me ataca se eu ataca ela Wild Macho, Plesiosauro Ela tá suave, agora tem que aguentar É, e é isso aí galera A gente voltou aqui, tá Utilizando o Mosasauro Que foi meio complicado, tá Ele tá no nível 83 Mas até que foi de boas Mais ou menos Foi meio complicado, meio controverso Foi complicado, foi meio de boas Mas não, eu tô meio enrolada cara Porque já é a Sexta vez já que eu tento pegar esse bicho E é a segunda vez que eu boto ele pra dormir Porque normalmente esse daqui Ele fica junto de outro Saca? Ele fica junto de outro Que é o nível 6 Esses bichos aqui tem muita vida Mas tem, ó, esse daqui Deve ter duas mil e tanto Acho que duas mil e quatrocentas por aí Quer ver? Ó aí ó, duas mil e quatrocentas de vida É muita vida E é muito complicado Abater um bicho desse Então a gente pegou o que? A gente pegou essa, é... O Japão aqui Tirador de Japão, né Com um narcótico, tá Eu fiz esse daqui Porque é o cara Não tem como a gente pegar Por exemplo, isso daqui, ó Utilizar dessa flecha sedativa Pra tentar abater ele Entendeu? Tem que ser esse negócio de Japão aqui Se não for, não dá Não dá, não dá Você vai ficar atirando Que nem um louco aqui Com esse negócio aqui Tá, 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 tá Vai gastar cinquenta Ele não vai deitar Eu já tentei e não deu Entendeu? Então, é... Ó o meu conselho Mano, pega E fica aqui, ó Tá, pra quem quiser Pegar Eu não gravei a... Eu tentando pegar ele, tá Porque todas as vezes Que eu gravei Eu indo atrás dele Eu acabei morrendo Então eu falei Caraca, mano Eu fiquei irritado Eu fiquei irritado Aí eu tirei, pá Aí vim aqui sozinho E ele A gente deu uma... Meio que contornou aqui, ó A beira Não sei se dá pra perceber Que a gente tá na beirada aqui, ó A gente deu uma contornada Tá Pra ver se eu achava um sozinho Aí eu acabei encontrando Esse daqui Eu dei um de longe Assim, pá Pra ver se ele me seguia Aí ele veio me seguindo Não sei se o outro me viu O outro tá mais lá pro fundo Tá Eu tenho um osasauro também Que tá lá pro fundo Aí esse daqui me viu Ele veio direto pra mim Eu consegui Pá, pá Ele deu uma... Prendeu aqui na rocha já Consegui bater... Botar ali pra dormir E é isso aí Graças a Deus Beleza Lembrando então pra você também Que é novo no canal aí Tá assistindo pela primeira vez o vídeo Já se inscreve no canal Pra não ficar por fora de nada Beleza Deixa aquele like Compartilha com seus amigos também Beleza E é isso aí É nóis É isso aí o sino de notificações aí Tem minhas redes sociais aqui na descrição Se tiver afim Interesse aí De tá entrando lá É nóis Seguindo também Caso queira E manda lá Qualquer mensagem Se você quiser mandar lá Tá É nóis Se também quiser jogar Então aí É só adicionar game tag É o mesmo nome do canal Nem sei o que eu falei Me enrolei todo cara Eu só espero que eu não Morra dessa vez Cara Porque hoje é a primeira vez Que eu consegui pegar ele Eu saí daqui Fui dar uma volta É Fui dar uma volta cara Tinha um monte de água viva Elas me mataram E mataram ele Foi muito ruim Nossa Puta Não dole Vou deixar ele aqui Mais suave Cara Porque eu acho que Dessa vez Vai De novo Espero não morrer Sumi um pouco De onde eu tô De reconhecer só o lugar Que eu estou Isso Tem água viva ali Ah mas de boa cara Tô bem na margem Tô bem na margem Deixa eu ver aqui O estado do meu Equipamento É tá suave ainda Por enquanto Dando não sei quanto tempo Mais Tá recuperando a saúde Dá pra perceber né Que aqui a gente Tá utilizando De dois utensílios Aqui né Eu coloquei a máscara Tá Fiz a máscara E fiz também É Negócio de Oxigênio Sim Isso daqui Também não dá pra gente Pegar eles não A não ser que você Seja muito bom Cara Porque normalmente Não dá não Meio complicado Entendeu Fica meio Meio difícil Meio complicadinho Tá Então Eu aconselho Nossa senhora Ele é grandinho Deixa eu mudar Um negócio Quero ter uma visão melhor Eu e o Grandão Nossa mano É muito grande Tio Grande demais Cara Bom Agora eu tenho que Só aguardar Não tenho o que fazer Eu fico meio sem falar Assim porque eu tô Mano eu tô em choque ainda Cara eu tô tentando Eu tô prestando atenção Aqui pra ver se não tem ninguém Eu já como eu falei pra vocês Já várias tentativas Já que eu fiz Isso daqui de pegar ele E essa daqui é a segunda Porque eu quero usar ele O objetivo meu É pegar ele pra usar Pra pegar o Mosasauro Entendeu O que eu quero mesmo É o Mosasauro Mas eu ia pegar esse daqui De qualquer jeito também Então eu já peguei ele Porque o Megalodonte Cara ele tem bastante vida Esse daqui que eu tenho Ele tá com mil e tanto Já mil setecentas de vida Tem bastante Só que Mano vamos comparar Esse daqui tá no nível oitenta e três Oitenta e três O outro tá nível quatro Ele tem dois mil e quatrocentos de vida Entendeu Eu preciso de um bicho Que tenha muita vida Pra aguentar as porradas No Mosasauro Enquanto eu Flash ele Entendeu Ele fica mais soave pra mim Então eu peguei esse Lesiosauro aí Fica mais tranquilo Deixa eu comer um pouco aqui Porque Ah dá pra comer embaixo da água Sabia não Pra mim não dava Vamos ver se essa roupa aqui Aguenta mais Eu quero que saia logo Vamos garotão Vem Vem pra mim logo Vai Como é que tá 55% Mas tá ainda Comida Como é que tá Comida Ah tá comida bastante ainda Consegui um arpão Tinha um arpão preso nele Eu tava atirando um arpão preso nele Eu tava atirando flash pra quem quer saber Essas flash narcóticos aqui Como vocês viram Nem tiro a vida dele quase Tá Eu tava utilizando só pra aumentar mais o A parte de inconsciente Tá Porque eu não sou besta Porque eu tô embaixo da água Se eu bater nele eu vou perder vida Aí vai ficar meio complicado pra mim Na verdade Então vamos pensar um pouco Beleza Pra quem quiser a dica aí Tá aí É bom porque ele não perde quase nada de vida Quando você atira um Ele perde 15 de vida Quando você atira um Uma flechinha Então é mais tranquilo Agora é só esperar mesmo Vamos lá um rolê lá em cima Tem que esperar aqui embaixo Vamos garotinho Não vai demorar muito não Daqui a pouco ele Na hora da graça Só pra eu saber onde eu tô Que nem isso eu sei Calma garotão Relaxa Beleza Eu acho que nem precisaria Da máscara né Eu coloquei a máscara Porque tava falando Que eu precisaria da máscara Pra respirar Mas eu preciso Tipo da máscara mesmo Pra usar o oxigênio Do negócio Senão eu não vou nem usar a máscara Mano Que dá um trabalhinho Fazer ela Ou é só o tanque mesmo De oxigênio Que eu preciso Tipo uma mochila aqui ó Eu preciso dos dois Só esse né Eu acho que é só esse mesmo Cara Não sei porque eu tava pegando Tava com a máscara Porque Tava Na descrição Do item Que eu precisava Máscara pra respirar Parece que é só com esse daqui Deixa eu ver Ah ele já usa Já com o negócio Ah mano Não preciso daquela Mascarazinha não Eu tava pensando Que precisava Preciso não Garotinho Preciso não Preciso não Meu queridão Você come Caraca Você demora demais Vamos Meu querido Eu tenho Tem uma hora Tem uma hora Pra chegar Tio Tem uma hora Pra chegar em casa Cadê você Mano Esse tubarão Ele só sacaneia comigo Tio Vou fazer assim Meu querido Ó Para de me seguir Isso Fica aí quietinho Que eu até acima Você tá Fica mais fácil Fica andando Aí que nem um louco Aí fica difícil Pra mim Cara Pra mim Eu ainda acho Que o pior lugar Tipo O lugar mais difícil Pra você pegar Dino Mano Embaixo d'água Cara É muito difícil Porque tipo Você pode vir De qualquer lado Saca de cima De baixo Por lado Muito mais difícil Cara Eu tô mais acostumado A pegar pro solo Lágua Primeira vez Assim que eu tô Tentando pegar Eu peguei um Megalodonjo Não sei se vocês viram Nos vídeos anteriores Tipo Eu peguei na beira da praia Eu tava andando Eu nadei Andei lá Fui chamando ele Até a beira da praia Depois eu fiquei Pá 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 E quando ele começou a fugir Eu dei um pulinho na água Dei um tiro Já era Foi bem fácil Entendeu Mas E deu pra se mover Entendeu Porque aqui no fundo Parece que com essa Olha isso Como que eu sou lento Não dá pra se mexer direito Entendeu Ficar muito lento Então complica demais Complica mais ainda Então aí É complicado mesmo Acabou de comer Eu tô precisando fazer também uma barreira ali na parte de Na margem do mar aqui também Ali perto da Da nossa base Pra eu poder proteger eles Porque como eles vão ficar mar aberto Qualquer dinossauro que passar ali perto Cara Ele entra Ele pode atacar eles Entendeu Esse daqui ele fica mais de boa Porque ele fica lá naquela parte Rasa Então eu fiquei mais tranquilo Entendeu Mas esse grandão aqui Mano Eu vou ter que Não dá pra colocar ele na parte rasa não Esse daqui eu acho que nem entra lá Preciso deixar ele mais ali Pela margem mesmo Vou tentar fazer algum tipo de barreira Proteger eles Senão não vai dar não Tava querendo trazer minha base mais perto da água Sabe Fazer um Puxar uma base um pouco maior E trazer até mais próxima da água Só que cara Não vai dar não Eu acho que é muito trampo Mano Tão muito longe da água De qualquer jeito Não sei lá Ou vai que eu faça né Não sei vai As vezes me dá louco aí cara Eu pego e já era Pego lá e já Mando bala já E já faço o negócio Cara ele tá quase Vamos subir no Megalodonte Só vou sair dele assim Pra pedir pra ele me seguir Senão ele vai seguir o Megalodonte Em vez de mim Entendeu Aí fica difícil Sela pra ele Daqui a pouco eu vejo Só quero trazer ele Mais próximo Ao longo da máquina Bom grotão Me siga agora tá Vamos lá Que agora é a parte difícil também Que é não morrer Tem de água viva pra cá Meu Deus do céu Aí ó Ó Tem de água viva ali embaixo Vamos por aqui Tem água viva ali também Cara tem água viva em todo lugar Mano não para Água viva aqui Só tem água viva É isso Vamos lá Vamos lá O que é que não é aqui não? O controle aqui, pegou o meu fone de ouvido que eu tive que ligar novamente, mano eu tô muito em choque, vocês estão ligados ali que só tem água viva né, esses bichos filha da mãe, aí você passa longe, aí parece que ele te segue cara, ele tá afim de tipo matar mesmo o cara, essas pragas aí, é ali ó. Vou trazer ele mais próximo possível ali, vai ter que subir aqui não tem como, vai ter que subir tio, faz a boa aí. Pô, eu tô com essa coisa ainda. Vem aqui meu querido, você vai morrer daqui a pouco. Cara, vem cá meu, você não tá entendendo não? Eu acho que você tá querendo morrer. Vem aqui agora, por enquanto você vai ter que ficar aqui, não tem como, deixa eu deixar você aqui a mara aberta, você vai acabar morrendo. Vem pra você encalhar aqui tio, dá uma encalhadinha só velho. Isso velho, me segue. Não dá, sério mesmo? Mano, ele não vem tio. Tá zoando. Cara, como ele é de água profunda, mano, ele não sobe aqui. Pera aí. Vai ficar todo mundo aqui, eu vou ter que fazer uma barreira aqui. Usar aqui, aqui onde eu tô, como que eu posso fazer uma barreira aqui, mano? Muito complicado. A não ser que daqui eu já pegue, suba um pouquinho. Vou ter que pensar em alguma coisa. Só tô vendo se não tem água viva aqui perto. Não, não tem não. Bom, meus queridinhos, vocês vão ter que ficar aqui então. Aqui, tá tio? Tá bom ou coisa? Mano, você é muito feio, meu Deus do céu. Isso, mano, ele é muito pesado, você é louco. Oi? Você é louco, meu querido. Top, hein? Pegou um presbito. Bisposilossauro. Bisposilossauro. Não sei falar o nome dele. Plesiossauro. Ô, caraca. Mano, deixa eu dar uma olhada aqui, pera aí. Tá nível 5, só. O ruim é que ele tá nível muito baixo. Plesiossauro. Plesiossauro. Paxepolossauro. Rouro, 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 rouro. Estegossauro. Não, Galimino. Manodote, Mamute, Tipodoco. Ele deve estar provavelmente lá mais pro fundo. Vou pegar um bicho desse nível 45 Pessoa nível 45, 50 é meio difícil Ó, Megalossauro Agentarvis Aqui, ó Já tinha até liberado Putz, eu vou ter que precisar de Pérola Cínica Tem que buscar De 40 Pérolas, né? 40 ou 30, nem vi direito Mas é muita Pérola Cara, só deixa eu olhar uma coisa pra você, cara Só pra... Não tá no passivo não, né, meu querido? Passivo é a mesma coisa que você queria morrer Não, tá atacando o seu Alpha Tá certo Inventário Meu queridão, vamos aumentar um pouco só Sua estamina tá muito boa Aumentar um pouco sua velocidade Por que aumentar a velocidade dele? Tem que tentar coisa pra aumentar Mas aumentar a velocidade Você aqui aumenta a sua vida Bom, meus queridos Vocês vão ter que ficar aqui Eu vou ter que pegar Pérola Cínica Deixa eu sair daqui É meio complicado Precisa de 30 Pérola Cínica Pra poder fazer Tem como fazer a plataforma, né? Dele É interessante Será que eu já faço a plataforma? O que vocês acham? Eu faço a plataforma? Desiossauro? Ou faço a célula normal? Porque eu acho que pra ele, cara A plataforma Eu acho que não é tão vantajoso não Eu acho que só Eu fazer um navinho em cima dele, né? Montar uma casa assim Fazer o Landes voador Que da hora, cara Fazer um negócio diferente Não, mas eu acho que Sei lá Vai dar um pouco de trampa É, mas aí fica legal, né? Tipo, fazer uma casa Em cima dele, sabe? E tipo Sair nadando aí Com ele Mas é difícil não Dá pra fazer Deixa eu ir lá De qualquer forma Eu vou precisar da pérola sílica Só vou ver se a gente já tem É porque eu acho que eu não tenho, mano Eu acho que eu tenho 27 27 20 é alguma coisa Eu preciso de 30 30 pérola sílicas E me lasca Acho que eu não tenho E eu não tenho Eu tenho 26 Garotão aqui tem 26 pérola sílicas Eu vou ter que pegar mais Eu não tenho mesmo não É aqui que faz? Pera aí Deve ser, né? Aqui, ó É isso aí Ah, eu preciso de 40 pérola sílica Fibra é fácil Coro eu tenho um monte de coro Eu tenho um couro pra cair Deixa eu colocar isso aqui, ó Bom, de qualquer forma Vamos lá, então Eu vou lá pegar a pérola sílica Vamos tentar, é rápido Vamos ver se dá Uma parte aqui de aves Eu preciso fechar ainda Preciso terminar essa parte Espero que não esteja morto Enquanto eu voltar, né? É pra lá, né? Pra cá Mas aqui pro canto Gosto de ir já na direção Já porque fica mais fácil Porque eu já até sei um lugar ali Que tem pérola sílica já Bastante, na verdade Só que é tudo embaixo da água É bom que eu já tô com um negócio Pra mergulhar Já faço tudo lá Já mergulho Já é nóis Entendeu? Para eu voltar Ele está vivo ainda Depois eu preciso ver De fazer essa tal barreira Fazer ali mesmo Aquela parte ali, sabe? Saída da água Fica mais tranquilo Dá pra fazer alguma coisa diferente Será que dá pra eu quebrar Aquela pedra? Tem uma pedrona lá Será que dá pra eu estourar aquilo lá? Acho que dá, né? Depois que eu não voltar Vou tentar fazer isso também Porque eu já tiro Um parte lá Já vai me dar espaço Dá mais espaço Dá mais área Poxa, tô indo pro lado certo? Ah, tô É pra cá mesmo Como é que tá a estamina? Ah, tá de boa Ainda preciso pegar Um gigantossauro, cara Eu já peguei praticamente Não todos Já peguei muito dino Já desse jogo Aqui já Cara, eu peguei Tem um halossauro Tem um t-rex Tem um espina Tem um velociraptor Tem um triceratops Tem um brontossauro Mano, tem um dino pra caramba Tem um... Como é que é o nome? Esqueci É... Tem a fiomia Fiomia, né? Ah não, esses bichinhos não, mano Sai Bichinho é muito chato Meu Deus do céu É... É... É o... Para a sala Vai descansar um pouco mais Meu querido Ah não Esse bichinho chato, mano Acho que pode Comigo Que traquinho Estamos indo pra parte gelada Ali Pegar pérola cílica Aproveitar Tentar pegar bastante Caraca Eu penso que vai acabar Esse matagal Aqui não acaba Ali, ó Tá nesse cantinho Aqui As pérolas cílicas Bastante Normalmente Tem bastante É porque A última vez Eu já Eu dei uma passada Por aqui Não sei se já Deu um respawn Já, vamos ver Boa, passarinho Vai Mais rápido Mais rápido Vai, cara Ali, ó Ali No cantinho Ali Tem um monte de placa de gelo Embaixo Tem muita pérola cílica Mais pro fundo Lógico Já que eu tô com roupa de mergulho Já vou dar uma aproveitada É porque é muito gelado Mas, beleza Vamos assim mesmo Vamos, garotão Vai, garotão Vai, garotão Garotinha, né Oxe, garotão Deixa eu ir mais abaixo Aqui Já nessa entradinha Aqui a frente Não é essa que a gente tá Por cima Ô, caraca Mas a frente ali Já tem pérola cílica Pra caramba Já Na verdade Já tem pérola cílica Não tem pra caramba Porque não tá na área de gelo Vai subindo aquela parte ali Aquele riozinho Já começa a ter Comandar aqui lentamente E passa Ela lá me atrapalhou Normalmente aqui nesse riozinho Já tem pérola Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver Não Espera aí se a mina voltar Vai, fica mais fácil Vai, fica mais fácil Vai, fica mais fácil Um pouquinho Pra gente dar uma olhada Caso vocês vejam Alguma pérola É um É nada, né Não tem que fazer Eu sabia que tinha mais uma aqui Mas Bom, deixa pra lá Ali pro meio eu sei que tem Mas eu também sei que tem tubarão Tem água viva Tem um monte de bicho Mas tem Você quer saber se tem? Tem Várias outras coisas também Mas tem Não, aqui não Acho que é mais pro fundo Pô, meleca Nossa, dá pra ver ali, né Ó lá E elas vêm rapidinho Tubarão ali, alfa Caraca, tio Os pássaros gostam de mim mesmo, hein Vem, 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 vem Nossa, filha da mãe Pássaro desgramado Esses bichinhos também Essas água viva do caramba Eu só odeio esse bicho Meu Deus do céu Como eu tenho raiva desse ser Não faz nada, mano De bom pra mim, cara Isso me atrapalha Incrível Tudo bem, ó Que me deu já Cara Quando eu quero que ele fique parado Ele não anda Mano Ali, ó Vamos ser rápido, vai Ê, meleca Para de voar, tio Ô, meu Deus Fica quieto Cara, eu já peguei as 40 Ou assim mesmo Porque é um raio, mano Você vê aqui tem que vir Só pra pegar a pérola, mano Você tem que dar um Puta num trampo aqui Porque é difícil pra caramba Pra lá tem também Só que tem raptor pra cacetada Ó, tem até nadando ali já Pra cá tem, ó Só que tem muito raptor Aí, ó Ah, mano Capitinho Ninguém vai ver Vai Peguei Meu pássaro Ele deve estar querendo morrer Cara, eu tô quase sentindo Sentindo isso Vai, tio Vamos Bom, galerinha É isso, cara Pra quem queria saber A pérola silica tem aqui, tá É Senão o vídeo vai ficar muito longo Tá Eu vou tentar fazer agora A cela Pra gente colocar no plesiosauro Pra gente poder fazer aquele esquema Depois eu preciso fazer aquela barreira Pra ficar mais tranquilo Aí a gente já vai ter uma casa ali Um de nós Uma base ali Mas aquela bazinha ali Aquela parte mais separada Pra gente colocar os aquáticos também, tá Que basicamente vai ser o que? Beaglodonte Plesiosauro E eu vou colocar o mosasauro também Se passa Se der eu pego aquela baleia Não sei como Deve ter alguma maneira Mas eu Se faz eu pego Não sei Faço alguma coisa aí pra Vem cá pegar Beleza? Agradeço a audiência aí De quem tá acompanhando o canal É nóis Valeu a nóis Um abraço Tchau